Estou com quatro. Girei quatro. Estou dominando o Lula. Quatro, se eu montar, ele pega a minha esquerda. Então, eu vou girar em torno. Retorno, quatro. Tá? Vou montar. Então, eu vou fazer agora um ataque de pescoço. Minha mão, quatro. Dentro da laxada do Marco. Estranculamento. Ó. Dentro da laxada. Tá? Marco defendeu os treinamentos, pessoal. Marco defendeu. Outro braço, quatro. Só com o meu peso, eu finalizo o Lula. Tá? Então, eu vou fazer todo o movimento completo. Atuou o quadro, passei a guarda do Marco. Vou atacar o Lula. Ok. Tá? Do lado do Bagino, giro em torno. Quando eu sinto que o Lula rebotou o braço, ó. Voltei. Porque eu posso montar tranquilo. Tem que estar equilibrado. Tá? Senão, não ele vira. Então, com esse braço, quatro. Vou retornar aos cento quilos, já com esse braço tendo a laxada. Ok? Vou entrando bem, ó. Bem sendo tua espalda de meio. Tá? Vem na espalda. Ó. Outra mão entra aqui, ó. Tá defendendo. Quando eu me defendo, ó. Puxa bem pra cá, pra dentro. Ó. Ó. Eu vou entrando aqui, ó. De pedão. Estambulando. Aí, acontece de quê? Eu marco minha graça pra cá. Ó, ó. Olha como eu troco a mão aqui, ó. Tá vendo minha mão entrando nesse braço do Lula? Nessa bola, ó. 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 Ó, não vai pra trampa. unw imply?? Lax? Wach? A Eva. Ó, ó, vai pra trampa exemplo. Té, типos. Ok? Co mopina, com thousands. Cen tuning bonfaites, ó.